Tem um aqui, tem um inimigo Ah, acerta sim menino Tá moscando aí Opa, acabei de te ver Filha da mãe Vai, mete a cara aí Vai Não morri não Pode, tem um brilho aqui Que susto Tá montando uma estratégia no meio desse carro aí Vai, aparece, bota a cara E aí, seus Joe Eu sou o Diego E sejam bem-vindos a mais um vídeo E gurizada, no vídeo de hoje Não, não vim visitar Casa abandonada Não Hoje eu vim aqui no campeonato de Airsoft Dos meninos aqui de Ribas do Rio Pardo Aqui da cidade que eu moro E vamos jogar, entendeu? Eu nunca joguei gurizada Airsoft Sim, de campeonato Tipo, não é campeonato na verdade Esse aqui é o CQB deles Que é o campo de Airsoft Tem até uns gurizada atirando ali Então gurizada, esse vídeo vai ser meio aleatório Entendeu? Vou pôr a GoPro no capacete Vamos jogar, entendeu? Vamos ver como é que é Esse vai ser um vídeo teste aqui do canal Eu espero que vocês já gostam desse tipo de vídeo E lembrando, se você não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa seu like Porque você se inscrevendo e deixando o like aqui no canal Você não perde nenhum vídeo desse Então gurizada, mas sem enrolação Os guris já tá tudo doido já pra jogar já ali A arma dos caras, velho Você é louco, tio Eu ia jogar a gurizada com a pistola ali Que eu tenho aquela que vocês já viram aí no canal já Qual que eu vou jogar aí? O cara ali tá com vergonha de aparecer Qual que é essa daqui, ó? É um M16, gurizada Eu nunca joguei com isso aqui, cara Ela é elétrica, né? Então gurizada, vou colocar a câmera no capo ali Vamos jogar com os guris aí Vamos ver o que vai dar, mano Você é louco, gente Tem um foguetinho lá Vai sair daqui ou de lá? Não, vai sair daqui Você sai de lá E aí Vai sair de outro isqueiro que você estourar? Tem Vai tá funcionando? Tá, pô, ué Não sei, imagina não dá Aí a missão de vocês é o que? Estourar o nosso foguetinho aqui O sapo tá com isqueiro A minha do macaco é ir estourar o outro lá Entendeu? Morreu, volta pro safe zone O que é safe zone? Aqui nos carros Porque se for lá Às vezes o inimigo tá chegando perto e tal Entendeu? Vamos usar o bom senso aí Né? Sempre com segurança aí Então o outro tá lá na... A outra bomba tá lá? É o seguinte Deixa eu falar Eles vai pegar a nossa bomba ali, né? Tentar pegar, né? Fazer o mesmo esquema Tem uma salinha lá em cima Dá pra mim mocar lá Ele tava lá em cima Ele tava lá em cima Então eu vou subir lá Tô ligado Aí tem que alguém me passar a arma, tá ligado? Então, gurizada A estratégia é o que? Eu vou ficar lá em cima dessa casa Aí eu vou Mocar lá em cima daquela salinha lá Ô, tinha um na janela aqui Me olhando lá, velho Ô, os caras é liso, hein? Vou subir lá Olha lá a salinha lá Não, tô ligado Olha aí o maribonda aí Ó, 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 ó Ó o maribonda aí Fica de boa Só não Hã? Aqui, ó Busqueira aqui, ó Mano, cuidado Você não bater a cabeça Nesse maribonda, hein? Vou subir aqui, ó Aqui dá pra pegar ele, ó Então, pegando-se aí, ó Ó Vamos ver como é que tá aqui Faz tempo que eu não vejo Como é que tá aqui Cadê o banheiro dessa casa? Não sei não Acho que ele tem que trabalhar De forma a casa É, vou esperar ele entrar aqui Ah, não tem mais a laje aqui, ó Tiraram Olha aí, gurizada Maribonda Vou ficar pro lado de fora Ficar aqui pro lado de fora Ali Mas e se ele entra por lá Não vai dar pra me pegar aí Cadê? Olha lá Demorou A bomba ali É o lá Tomar cuidado Pra ele não ver eu escondendo aqui, caralho Tá E aí, gurizada Pera aí, troca da bateria E aí, a bomba tá lá, ó Gurizada O plano é o que? É eu ficar Mocado aqui, entendeu? Aí os caras tentam fuzilar eles lá, entendeu? Aí eu vou ficar aqui, ó Só na Na moca Organizado aqui Nossa, esse vai levar chumbo, hein? Mano, é uma adrenalina da porra, velho Ali, um vindo ali Caralho, viado Tá vindo Gurizada do céu O cara tá vindo ali, mano Tá foda, mano Não aparece, louco Se pá, gurizada A bomba tá lá, ó Eles vai ter que vir desarmar Tipo, soltar ela E eu tô aqui esperando, mano De tocar e até ver se vai aparecer ali, ó Cê é louco Deixa eu ver aqui agora Acabou Caramba, velho Eu esperando o inimigo chegar Ó, se chega, ó Ah, moleque Cê ia levar tanto tiro Que que foi? Peraí, gurizada Não acabou, não Caralho Os caras me chamando, caralho Caralho Tô com o carro encurralado, mano Ah, acerta sim, menino Fica moscando aí Caralho Caralho Agora que cê vai se lascar Que cê vai entrar pra pegar a bomba Achei que tinha acabado o jogo, gurizada Caralho Tem um aqui Tem um inimigo Caralho Eu ia ter ficado lá Eu ia pegar ele certinho Fica quietinho Entrou 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 na casa Cadße Dada Arquista Cadê T Toda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não morri. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.